Olá, vamos falar agora sobre um tema interessante, é não fale sobre suas fraquezas. As palavras, elas são como sementes, que se proliferam tanto na pessoa que fala, quanto na pessoa que escuta. Então, olha só, uma única flor, ela consegue, ela tem bastante sementes, então ela consegue proliferar e aí formar novas plantas. A mesma coisa são as nossas palavras, por isso devemos ter o cuidado com as palavras. Então, se eu falo dos meus problemas, se eu falo das minhas fraquezas, uma única fraqueza que eu falar para alguém, eu estou proliferando coisas ruins e isso vai retornar para mim. Então, não fale se você está doente, se você tem problemas. Eu sei que, principalmente as mulheres, tem essa carência, essa necessidade de falar sobre os seus problemas para as amigas, Porém, quando você fala dos seus problemas para outra pessoa, você está dando liberdade para essa pessoa se intrometer na sua vida, se intrometer no seu problema. E aí você, depois a pessoa quer opinar e você falar, mas eu não pedi sua opinião. Pois é, só que à medida que você falou, você deu o direito àquela pessoa de se intrometer. Não só disso, como mesmo pedindo para ela para que fique em segredo, ela pode muito bem espalhar isso, proliferar esse problema. Então, não fale da sua doença, não fale se você tem problema com o marido, da sua velhice. Não fale nada disso, você só tende a aumentar, porque tudo que eu mando para o universo, eu recebo de volta. Lembra a lei do das e receberás? Então, quanto mais eu falo, mais eu recebo. Então, sempre diga que está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. E só fale, realmente, se você tiver uma pessoa ali de confiança, que você sabe que vai escutar e vai poder ajudá-la. Mas, como eu já falei, você também, ao falar, vai dar o direito a essa pessoa de se intrometer em sua vida. E aí, depois, não tem o direito de reclamar. Se você chegar a uma certa idade, onde não consiga mais fazer determinadas coisas, determinado trabalho, atribua o fato que você já realizou o que tinha que ser realizado dentro daquele local, dentro daquela tarefa, dentro das suas possibilidades e não a sua velhice. Então, a gente chega a uma determinada idade e fala, ah, é por causa da idade, não consigo fazer isso. Então, pare de reclamar, pare de se lamurear. Toda vez que você reclama de alguma coisa, de algum problema, você só está pedindo piedade das pessoas. É isso que você quer? Piedade? Um filho de Deus é capaz, é forte, é onipotente como Deus é. Então, não precisa de piedade de ninguém. Você mesmo pode resolver seus próprios problemas. Aliás, todo problema, nele mesmo, consiste a solução. Então, tenha sempre pensamentos positivos e a mente cheia de esperança com relação ao futuro. Claro que todos nós vamos envelhecer fisicamente. Porém, se você conservar a sua mente cheia de esperança, de amor, de dedicação, de felicidade, de harmonia, você vai estar sempre rejuvenescendo em vez de envelhecendo. Por isso que tem idosos, assim, que tem uma vitalidade maravilhosa. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos, né, de tudo. Tínhamos uma imaginação muito fértil para criar certas coisas. Nós aprendemos brincando. Isso é muito interessante, só que aquela fase já passou. Depois vem a da adolescência, que também tem a sua peculiaridade, tem a nossa época de balada. Quando nós, à medida que nós amadurecemos, nós vamos mudando os nossos gostos e aprendendo com a vida. Isso não quer dizer que estamos envelhecendo, mas sim que nós estamos aprendendo. E nós só paramos de aprender, né, como dizem, quando jogam, quando começam a jogar terra na nossa cara. Não é verdade? Então, é importante você ter uma visão do futuro, ter uma visão da vida como sendo boa, aproveite o agora. Tem problemas? Todo mundo tem. Os únicos que não têm problema moram lá no cemitério. Aqueles lá não têm mais. Então, todo mundo tem. Mas, para que falar de problemas? Problemas têm que ser resolvidos e não falados. E eles têm sempre a semente da solução. Então, procure. Aliás, quando você vê problemas, não olhe com, isto é um problema. Vamos ver, isto é uma oportunidade de aprendizado. Encare sempre assim e aí, com certeza, tudo vai melhorar. Tem uma história de um homem que ele começou a cultivar uma rosa. Então, ele plantou, né, aquele pezinho de rosa e regava, cuidava com todo carinho, colocava adubos. E a rosa foi, né, a roseira foi se desenvolvendo e desenvolvendo. Quando ela estava prestes a brotar, ele olhou e falou assim, nossa, que coisa. Como é que pode, né? Uma rosa, aqui vai sair uma rosa tão linda. No entanto, esta planta está cheia de espinhos. E aí, ele parou de regar aquela roseira e antes que ela florescesse, acabou morrendo. O que significa? Que muitas vezes, nós também somos como esse homem. Ele não enxergou que ali, naquela planta, né, abriria uma linda rosa. Se importou mais com os espinhos. Então, todos nós temos problemas, todos nós temos nossos espinhos, todos nós temos os nossos defeitos. Então, pra que enxergar os espinhos, se o que vem de dentro, se o que nós temos, a nossa essência maravilhosa, que é como filhos de Deus, né, é muito mais belo do que qualquer problema, é muito mais forte, muito mais divino. Então, quando nós temos algum problema, o que nós temos que dizer ao problema? Qual o problema, né? Que você tem um grande Deus, que você é um grande Deus, que você é filho de Deus. Então, filho de Deus é Deus. E tem o poder de resolver qualquer problema. Acredite nisso. E quando você envelhece, é sinal de que você se tornou o quê? Um veterano na vida. Olha que maravilha, não é todo mundo que chega à idade da velhice. Acredite. Então, em vez de se achar um trapo de que acabou a vida, de que só resta a morte, pense, eu sou um veterano. Muitos que eu conheci, muitos que passaram, e realmente é assim, né, muitos passam pela nossa vida e não chegam à idade da velhice. Então, olha que grande oportunidade, que grande bênção ser idoso. Então, acreditem em vocês, vejam sempre essa rosa dentro de vocês, esse filho de Deus maravilhoso que você é. Aproveite a vida, aproveite cada minuto, aproveite o agora. Veja as partes positivas de todas as pessoas, coisas e fatos e nunca as suas partes negativas. E não fale dos seus problemas, não fale das suas fraquezas. Fale só do que é bom, do que é belo, do que é lindo dentro de você. Da sua rosa interior, do seu Deus interior. Então, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.